Luto no cinema e luto na TV brasileira. Um dos maiores atores, diretores, Paulo César Pereio, que foi casado com a atriz Cissa Guimarães, partiu aos 83 anos de idade, na tarde desse domingo 12, no Rio de Janeiro. Paulo César participou de grandes novelas da TV brasileira. Ele morava na famosa Casa dos Artistas e também fez novelas bíblicas na Record. Entre seus grandes amores, a atriz Cissa Guimarães, que foi casada com ele e pai de um filho. O ator também chegou a atuar em novelas famosas como Partido Alto, Rock Santeiro, Mandala, Duas Caras. Segundo a unidade de saúde que o atendeu na madrugada desse sábado para o domingo, ele sofria com a doença hepática avançada, foi levado para o hospital em estado grave e, infelizmente, acabou não resistindo. Foram mais de 60 filmes, mais de 20 novelas e uma boa saudade que a gente vai ficar do Paulo César Pereira.